Eu sou a Glória Groove do Brasil Hoje ninguém me segura, Groove vai sair pra rua Me sinto bem na penumbra, melhor amiga da lua Convoca todas bandidas que sabem das citas Que libera as vistas e domina as vistas Kira deve tá de boa, Sasha deve tá na Lola Charlotte saiu de lá do xaraguá Marionette diz que vem, Sabrina também Hoje tem sete dados que eu vou me rapapá No caminho encontrar um fan O Groove, por favor, aparece no meu Instagram E eu digo, como é que eu vou dizer? Não, bebê, se olhando nos seus olhos Posso muito bem me ver e perceber Faz parte do meu proceder De entender, saber que eu também sou você Mas, um beijo até mais Eu vou me jogar na pista Pode cantar assim, vai! Quando o sol se põe, ela vai se levantar Sabe bem como chamar a atenção Deusa do amor A visão celestial Ela é sensacional Vem comigo, Sérgio da Querozinho, vai! Oi Quebra desse jeito Subiu no salto, maravilhosa Pompando no batom cor de rosa Moriosa Tipo que sabe que é Du No painel é a mais namorada E vai G-L-O-R-I-O-S-A O poder está em mim Nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Oh, gloriosa E de... Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Oh, gloriosa Hoje eu não tô pra brincar Tô vestida pra matar Joguei fumaça pro ar Pedi pro DJ tocar Aquele som que entra fácil na minha mente Que mexe com o coração e o corpo da gente As monas olham pra mim Os manos tentam entender As mina perguntam assim Que mariam por você? Só agradeço a preço Peço licença pra ver As manas juntas na pista dançando No caminho até o bar Sentir que o mundo para pra ver a rainha Só não ficar passada Pode até me admirar Me deixa à vontade Que hoje eu quero aproveitar Ok, ok, ok Então Não sou da Ana Lisboa Mas hoje eu tô nos trinks O brilho vem de dentro Pois sei bem o meu lugar Licença, licença, licença Vem cantar assim Quando o sol se pôr Ela vai se enfeitar Quando o sol se pôr Ela vai se enfeitar Quando o sol se pôr Atenção, deusa, crua Ela é sensacional Gloriosa Gloriosa No pio no salto Maravilhosa Rosa Gloriosa Não deita pra ninguém Afrontosa Não vale a lei a mais Só letra pra mim G, 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 L, O, R, I, O, S, A O poder está em mim Hoje eu acordei assim Ninguém vai me derrubar Hey Break it down, break it down, break it down, break it down Solta a voz do fundo do coração E hoje ninguém se cura Se ela botar o pé na rua Ela rebola em sino E hoje ninguém se cura Quando ela botar o pé na rua Melhor amiga da lua Lua Vem, vem G, L, O, R, I, O, S, A G, L, O, R, I, O, S, A G, L, O, R, I, O, S, A Salve, salve, SESC Itaquera Eu sou Gloria Groove do Brasil Essa é a música que mudou a minha vida E se você souber Pode cantar comigo Vai segurar Vem É que eu sou Sou dona E se restou alguma dúvida Cadê as donas? Eu sou a dona A dona da porra Licença aqui, padrão Deixa eu me apresentar Sou Gloria Groove do Brasil Pode contar pra as amiga, vai Chama o bom de todo Avisa quem chegou Pode chegar junto Não tem papado Aqui a firma é forte Nós correm lado a lado Pra um dia contar a história da mina Que mudou tudo Que veio da zona leste Vai virar dona É que eu sou dona Sou dona Se restou alguma dúvida Permita que eu responda Eu sou a dona A dona da porra Porra Adora 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 Corro com vocês Eu sei que fácil não é Lembra dos caras achando que consuma são vagabundo Quando que vai reverter Não vou me submeter Tá difícil de viver Como eu falei É que eu sei É que eu sei É que eu sei E se restou alguma dúvida Permita que eu responda Eu sou a dona Adora 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 Tô no probleminha, bebê Ah, e aí? O quê, hein? Problema Tá aí no dia que eu conheço o boy Ele me chama de chata Deus negro no colar de prata Não sei nem como ele foi insistir E eu confesso que eu não resisti Mandou assim pra mim o pretty boy Que não tinha mais condição de não ficar do meu lado E eu acreditei E o groove todo a ele eu entreguei Vem! Tudo de repente Quantas vezes eu tive de chorar na minha frente E eu disse Uh, esse boy é problema O jeito que ele dramatizou é coisa de cinema E eu disse Uh, esse boy é embaçado Ele criando situação pra não ficar do meu lado Ah, ah, é problema 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 Ele é problema do começo ao fim Rosto de um querubim Mas tenta bater de frente e ver se o jogo não acaba assim Se o meu amor eu jurei Ao som de lana deu rei Tu nunca vai poder dizer que eu não me dediquei Você vai fazer o quê? Agora é tarde Hoje a dona sua E eu vou fazer Só de te ver quero ficar no O que esse moleque tem Eu sei que não me faz bem É só ele dar esse traje que eu Tenho todo o jogo também Uh, não sei bem porquê Mas começou a mudar a gente Quantas vezes eu tive de chorar na minha frente No que eu podia ter feito diferente E eu disse Uh, ei! Do jeito que ele dramatizou Eu disse Uh, uh, uh Esse bão é embaçado Pra não ficar do meu lado Ah, ah É problema 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 Não fica tristinho não, bem Que sem você vou ficar bem 99 problemas na mão E com certeza tu não vai ser o meu número Fica nesse vai e vem Não vai fazer bem pra ninguém Para de achar que pra tá junto Cê tem que jogar com a... O seu problema É achar que sempre o problema sou eu E o meu dilema É perceber que tu não mereceu Esse amor Que ela te deu Todo calor que cê recebeu Vou te contar Se caso não falaram Cê tem um problema E eu acho que não é problema Eu disse Uh, uh, uh Esse bão é problema É coisa de cinema Eu disse Uh, uh, uh Esse bão é embaçado Vive criando situação Pra não ficar do meu lado Uh, uh, uh É problema É problema O boy É problema É problema É problema É problema O boy É problema É Sur Lo de O boy U U U U Ah, uh U U U U U Oh, oh, yow 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 Não liga não, sou eu de novo A princesinha da Leste, mais um par de ovo Eu agarrei nessa porra quando fiz oito Tu jura que é desconstruído, né? Tá bis doido? Ai, minha paciência A minha rima é veneno, perto da demência Tudo mais fala dentro do que a hortência Sabo no cima delas, Valeria Valência Ficou difícil de agradar Quanto mais eu piso, mais vai incomodar Quanto mais eu canto, mais o flow vai te libertar Essa porra por um jogo, mano, eu tô pra ganhar Vixe, olha pra mim, fia Mas eu tenho condição de me esconder, fia Aniquilo tua carreira nesse verso, fia E te jogo no cativeiro, tu virou a cia Pode falar mal de mim, monete Arranjar pautio com esse case Se um pau que era o que tu queria, fia Pé, eu vou explorar a internet Tu vai fazer o quê? Não lembro de ter nascido pergada a você Eu faço com essa porra o que eu venho entender E tu vai ter criatura que eu venho acender Talvez seja o meu orgulho estampado na cara Eu consegui tirar do sério esses caras Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder Vai ter que aturar que esse é o meu ser Talvez seja o jeito que eu cheguei no esquema Absolutamente consciente e pera Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder Vai ter que aturar que esse é o meu ser Pode curtir meu som, fruta Se não curte meu som, fruta Tá querendo meu som, escuta Mesmo se não gostar da fruta Pode pá, sossegado Esse não de que teu gosto tá O celular não para de tocar aqui do lado É seu namorado? E achou maravilhoso então? Não achou? Marilene não se mete Levantando mais poeira que a Ivete Traga o meu orgulho lá da gente Não assista nesse teu discurso racista E a tua abordagem machista Tô riscando teu nome na lista Pode me chamar de louca, tô incêndio Já falei que respeito é pra quem tem É que eu tô aprimorando meu check-in Logo menos tô assim com o Lewin Me explica, essas mina achar que são zica Tu é o Superman nessa vida Muito prazer, hippie, dormita Talvez seja o meu orgulho safado na cara Pra eu conseguir tirar do sério esses caras Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder Vai ter que aturar que esse é o prozeite Talvez seja o meu Perceber meu esquema Absolutamente Consciente inteira Pode me ver passar, vai respeitar o meu poder Vai ter que aturar que esse é o prozeite Vem, 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 Novo movimento para as ticas, vamos bailar A vinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Basta segunda bunda aberta e ela quebra o próprio cinto Contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Pai, 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 pai Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a putaria Meninas, a partir de agora O baile tá no nome de vocês, hein? Vem, 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 vem pinheiro Senta, senta, senta Vamos começar assim, ó A pretinha tá que tá Ela tá que tá Ela tá que tá Tá doidinha bacana Doidinha bacana Doidinha bacana E aí moreninha, como é que cê tá? Vai! Tá que tá, que tá, que tá, que tá Foi ela tá que tá Foi ela tá que tá Tá doidinha bacana Doidinha bacana Doidinha bacana Eu, 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 eu quero ver você dançar Tudo certinho, tudo certinho, vai, vai, vai Ei! Vai, vem, 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 vem Faz o caminho, minha, ilha, vai Faz o movimento, ó Vou naquecer menos, vou naquecer menos Tudo tudo certinho, tudo tudo certinho Vai, vai, vai Muito barulho pra Flávia Lima e Fepinheiro Vocês pensaram que a bicharia não ia começar hoje, né? Vem de hino Sente o Pajubá Porra, limbo, do opressão e eu vou Me fiz feminina Dá pra ver na cara dessa bicha o que ela tem A mente é bela e perigosa, não deve nadar ninguém Ela é raivosa, sedenta e vai amaldiçoar você Não tá bonita, nem engraçada, tá boca de se fuder Olha pra cara da mona que fala das manas que travam a batalha Puxando navalha, fala da rua, tomou bordoado Ela não se cala, se vinga na vara e não para Bombo não para, afeminada, bonita e folgada Lugar de fala, ela que fala Pegou verdade, jogou na sua cara e disse Ai, ai, bicha, ai, bacha, ai, bucha Isso aqui é bicharia Eu faço necomancia E disse, ai, que bicha Ai, que bacha, ai, que bruxa Isso aqui é bicharia Eu faço necomancia Vai Um salve linda quebrada, salva de palmas Essa é a hora Da selvagem Aretuza logo, eu te amo, gata Vem Glória Glória Grube Oh, Aretuza, eu já passei no mercadinho Passa o contato logo daquele menininho Que eu tô chegando daquele jeito Se for sarra com o bife, é bom sarra direito Dona do império que eu mesma construí então Sai da minha frente, hoje eu vou me divertir Se meu bonde chega é pra colocar Essa cabeça pro alto Tu aba na mão Fita solta na balada Não quero saber de nada Spring in love com você Depois de três horas Eu faço avião ser real Tentação, desça até o chão Cabeça pro alto Tu aba na mão Tentação, desça até o chão Cabeça pro alto Tu aba na mão Tentação, desça até o chão Cabeça pro alto Tu aba na mão Tentação, desça até o chão Cabeça pro alto Tu aba na mão Quente ou gelada, bem excitada Bate com as mig e faz, cheque nessa balada Não tem conversa, é do meu jeito Tira o pé do chão, vai! Tentação, desce até o chão Cabeça pro alto, catuaba na mão Tentação, desce até o chão Cabeça pro alto, catuaba na mão Nós te amamos Aretuza Love Tô chegando Se prepara pra jogar Agora eu vou ver A Aretuza Ela joga bunda, ela é quem comanda Tem cada na manga dos braços e nos almancha Chega de mironga, com a sua ganga Prontando o rolê pra os pina perigosa pampa Ela pára e manda, se guarda de empanta Faz o movimento no ritmo da garganta Filha de moçamba, rainha da ganja Os galinha perdem porque ela não dá canja Ela prepara, roda, roda, trava e choca Ela prepara, roda, roda, trava e choca Vem cá, sente o movimento se quiser jogar Chega no talento se quiser dançar Chega no talento se quiser dançar Chega no talento se quiser dançar Quem tá convocando é pra invitar Sente o clima aqui Vem salvar de novo Ela prepara, roda, roda, trava e choca Ela prepara, roda, roda, trava e choca Ela joga, roda, 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 roda Se a arentusa convocou a bunda eu vou jogar Esse momento é meu fim, eu não vou deitar Um close de beleza, isso era de se esperar O que eles não esperavam Pra não perder o costume eu já passei no mercadinho Pode aumentar o som que eu vou ficar Mais um pouquinho are com GG e PV Se acostuma a beber, senão vai passar mal Ela joga, 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 joga Tag, joga, 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 joga Tag, joga, joga Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo Então bate que brilha e se joga Vai ostentando toda essa riqueza Joga na marinha, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo Então bate que brilha e se joga Vai ostentando toda essa riqueza Vai ostentando toda essa riqueza Vai ostentando toda essa riqueza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Olha como reluz, brilho que te seduz Ofusca feito só, essa bunda tem muita luz Só o tamanho desse rabo De ouro é banhado Fofoco e ela é caro Vai! Ela é bunda da riqueza Beleza, é globeleza Ostenta sua fortuna quando E desce devagar Rebola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum E desce devagar Celebrate! Bora pro ver Ai, me segura Quem é esse cara que quando ele chega meu coração dispara Olhos dos meus olhos despertou minha vitara Quase fico louca se ele não me repara Menino, prazo Todo aventureiro, moleque safado só pode ser brasileiro Swingando desse jeito Sorrindo pra mim, esticando todo faceiro Que hora que eu prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Sair nos encantos desse Mas se ele chega junto eu vou Pode cantar, vai Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Quando chegar sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Beijas no corpo inteiro Brasileiro Ah, 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 Brasileiro Quem é esse mano? Parei, reparei que ele tava me molhando Jogou na parede e já saiu me beijando Já nem sei se é real ou se eu tô sonhando Viajando Quem é esse pai? Quem é esse pai? Quem fica sem ele, isso sem me descaro? Você era mocinha, pode ser meu cheiro Eu que jamais ia pensar em me entregar Eu que jamais ia pensar em me entregar Eu que não prometi pra mim Que não ia me deixar levar assim Cair nos encantos desse malandre Vai ser a geração do meu céu Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem meu nome Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Hey, break it, break it down now Moleque brasileiro, gentinho traçoeiro Correndo atrás de tu no rio Menino sexy, você tem o que eu preciso Difícil vai ser resistir Pega na volta de vez que rola, rola Eu disse que sim, pode parar Fala, fala, fala no ouvido só Pra causar um arrepio Garoto assanhado Só de pensar em algum dia Já dá vontade de pegar sua mão Sua mão, meu coração Também não disse que sim Também não disse que não Mas sei lá Se quiser pintar Solta a voz de fantasia Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem medo Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Ai, um Pega na volta de vez que rola, rola Vai ser o primeiro Será poder angular do que ela Faça Não Wake Brasileiro Brasileiro Madrugada Chegou Coração Só pulso seu nome Não sei de mais nada No mundo Lá fora E agora É só nós dois No meu pensamento Só você pra dar um tempo Nessa minha sede De viver em paz Eu amo e completo Com apenas um momento De você eu quero Mais e muito mais Vai Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero Espero Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero Espero Espero Ó Olho tudo em minha volta E só vejo seu nome E uma vontade de pegar o telefone Medos, anseios, vontade de ficar na paz Com você eu quero Steve Wonder Steve Wonder, George Benson na vitrola da semana E o seu corpo E o seu corpo na montura da cama O futuro nasce agora A vida hoje é no passado Muito prazer Eu sou seu novo namorado Obrigada Chegou Coração Só pulso seu nome Não sei demais Não sei demais Do mundo lá É só nós dois No meu pensamento Só você Só você pra dar um tempo Nessa minha sede De viver em paz Eu tô me contendo Com apenas um momento De você eu quero Mais e muito mais Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero Espero Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Espero Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Uma vida inteira Com você É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero De você eu quero Mais e muito mais Você não faz ideia É tudo o que eu quero 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 Muito obrigado, SESC da Quera Vocês são a minha vida Glória pro V Vai, segura o andor Canta O mundo tá ligado, quer caso sério Dando a cara da pai, às vezes sem ter critério Levar o legado, sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Viver o mundo tá ligado, quer caso sério Dando a cara da pai, às vezes sem ter critério Levar o legado, sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Olha meu mano, primeiramente gastado, eu estou viva Não dá pra saber o que vai acontecer quando você viver essa vida Marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu Cheguei com força, tomara que não me achei tosca Dando a cara da pai, às vezes sem ter critério Levar o legado, sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Viver o mundo tá ligado, quer caso sério Dando a cara da pai, às vezes sem ter critério Levar o legado, sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Especialista em destruição, examina Encabeçando a revolução, examina Pronta pro combate, só causando alarde Assim de migalá, de consciência limpa Vou fazer na minha parte Autoridade, a dama que se fez respeitada Dignidade, do tipo que a gente sai consagrada Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito Nem fica bolado, se olha pro lado E que é o império crescendo Viver o mundo tá ligado, quer caso sério Dando a cara da pai, às vezes sem ter critério Levar o legado, sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Muito obrigado a essa escrita que era Eu sou Glória Group do Brasil E até uma próxima Vai segurando Ah não, eu vou ser obrigado a brilhar de novo Agora é pra jogar essa bunda Solta a voz, vai Vai Que a brilhar de novo Pouco e o irmão Teste oito que lastivou Sabe que é um esporo Já fez bem a força Vai ostentando toda essa riqueza Joga na maniça, joga com Sente o movimento Vai devagar Prepara a menina Vai, vai! Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Quando o bulbo bater Quando o bulbo bater Quando o bulbo bater É só virar um tesouro Dezoito quilates, a mulher ela tem Vai ostentando Joga na manica, joga com Sente o corpo empenando Vai devagar Ela bate o bumbum Quando o bulbo bater Ela bate o bumbum Quando o bulbo bater É pro bumbum Quando o bulbo bater É pro bumbum Olha como reluz Brilho que te seduz Opusca feito sol Essa bunda tem muita luz Tamanho desse rabo De ouro é banhado Popom que é lendário Ela é bunda da riqueza Beleza, é globeleza Você dá sua fortuna quando Desce devagar Ela é bumbum de ouro tesouro Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Quando o bubumu Vai, vai Quando o bulbo bater Quando o bulbo bando Tá frio Quando o bumbum bater Eu amo vocês Vai Obrigada Brasil Você vai vir a mulher Brasil Bota lá, bota lá, bota lá Alguns avisos Quero informar vocês Que a minha loja oficial A Uzi Atena está Lá no fundo Oi Marcelo Tudo bom, amor? Então se você quiser ver Alguns produtinhos da minha loja O Marcelo tá ali atrás Com a Uzi Atena, demorou? Mais uma coisa Vamos juntar e fazer aquela fotona Eu e vocês Agora Eu não posso ir embora Sem apresentar A minha banda maravilhosa Breakdown No teclado Gil Anjinho No baixo Moe Guimarães Ok Na guita Cauê Rosa Eu quero chamar aqui agora Meu balé Mais Que maravilhoso Começando por ela Braço direito Ei Flávia Lima Ok Vem 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 Pinheiro O nosso moleque brasileiro Caco Aniceto Tu se acha, né? Ei 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 Peraí Lembra do Chris Brown Com 16 anos Ei Jay Silva Esse povo é muito abusado Eu não sei porque eu trago eles, não Por último, mas nunca menos importante Na batera Vandigo Glória a Deus Glória a Deus Muito obrigado a São Paulo Eu amo muito vocês E até a próxima Se Deus quiser Vai segurando Tchau 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 Tchau, tchau.